Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo a Fortaleza, no Ceará. O ministro da Fazenda, Guido Mântega, concede entrevista coletiva. Acompanhe. Em primeiro lugar, salientar que a criação dessas duas instituições, o Banco de Desenvolvimento e o Acordo de Reservas, ele consolida os BRICS. Ele corporifica a ação dos BRICS. Hoje, os BRICS têm uma ação conjunta, principalmente na esfera do G20 e do fundo monetário. Nós encontramos, esses cinco países, uma identidade na nossa atuação política nessas instituições. O G20, como vocês sabem, foi criado durante a crise. E, na crise, alguns países encontraram uma identidade na ação comum de combate à crise. E foi aí que os BRICS se encontraram, países que queriam uma ação anticíclica mais forte. Houve uma divisão entre os países, principalmente europeus, que queriam mais um programa de estabilização, de redução de dívida e outros países que apostaram mais numa ação anticíclica para diminuir a duração da crise. E aí nós, os BRICS, nos identificamos nas mesmas posições. Então, tem gente que não sabe muito bem por que surgiram os BRICS. Surgiram porque nós tivemos uma ação comum no âmbito do G20. O G20 já marca a ascensão política das chamadas potências emergentes, que antes não tinham poder, não tinham instituição onde se expressar. O poder mundial era exercido pelo G7. O G7 foi substituído pelo G20. E aí os BRICS e os outros países emergentes ascenderam. Então, essa ação comum se deu também no âmbito do fundo monetário. Nós pressionamos para haver uma reforma do fundo monetário, de modo que os países emergentes, com poder econômico emergente, tivessem uma expressão maior, de acordo com a sua nova posição econômica. E nós conseguimos um sucesso pela metade. Até agora, conseguimos aprovar uma primeira reforma, aumentando a participação dos BRICS ou dos emergentes, de modo geral, porém, ainda ela não foi concretizada por causa do Congresso americano. E agora, nós, além desta ação comum que temos em outras áreas que a presidenta Dilma pode mencionar aqui, agora teremos também uma ação comum operando um banco de desenvolvimento e um acordo de reservas. Eu queria lembrar que esses países são os países que reúnem o maior volume de reservas. Então, tem uma posição privilegiada em relação a isso. Potências emergentes que têm potencialmente os maiores mercados da economia mundial e que, portanto, estão amalgamando acordos comerciais, acordos econômicos. Por exemplo, nós temos a participação da China no campo de Libra, empresas chinesas que estão interessadas em energia. E, por exemplo, o Brasil é um grande produtor de energia, a Rússia também é e a China tem um acordo com a Rússia. Então, nós temos vários interesses econômicos comuns. Nós estamos criando essas instituições e eu podia dizer até que elas acabam complementando as instituições de Bretton Woods. Bretton Woods criou duas instituições, fundamentalmente, o Fundo Monetário e o Banco Mundial. Na época, eles eram suficientes para organizar a economia financeira e para orientar os investimentos e o desenvolvimento. Hoje, eles não são mais suficientes para isso. Então, nós estamos criando um banco de desenvolvimento porque não há financiamento suficiente para os investimentos que são necessários no mundo todo, nos países emergentes e também nos países avançados. Então, o Banco Mundial não tem condições de viabilizar o financiamento para grandes projetos de infraestrutura que nossos países querem fazer, que a Índia quer fazer, que a Rússia quer fazer, que o Brasil quer fazer, já está fazendo. Então, nós, é por isso que criamos este banco. Eu diria, foi em tempo recorde que nós organizamos essa instituição. E eu queria salientar uma diferença fundamental em relação, por exemplo, ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário. Banco Mundial e ao Fundo Monetário são instituições que têm, digamos, um comando bem definido. Então, no Fundo Monetário, os Estados Unidos têm poder de veto, os Estados Unidos têm o poder de decisão. Se se juntar com o Reino Unido, mais alguns países avançados, ele tem o poder de decisão. Então, enquanto que no Banco dos BRICS nós temos um poder igual, o poder se dá pela participação no capital. Esta é a questão central. Vocês estão olhando quem vai ser o primeiro presidente, o segundo presidente? Isso não tem a menor importância. A importância é a participação acionária, quem tem o controle acionário. E, neste caso, ninguém tem o controle acionário. Ele é dividido por igual entre os cinco países. Portanto, os cinco países estarão em todos os conselhos, desde o Conselho de Ministros, cuja presidência iniciará com a Rússia, mas haverá um rodízio, todos serão presidentes. Isso já está pré-estabelecido. Ao contrário de que a gente sabe que no Fundo Monetário e no Banco Mundial, quem assume o comando já é pré-definido, ou é um europeu ou é um americano, já está definido. A gente já sabe. Aqui nós já temos um rodízio estabelecido de quem vai comandar. Mas o importante é que o comando será exercido pelo Conselho. Então, você tem a diretoria, a diretoria é constituída por um vice-presidente de cada país. E, a cada cinco anos, um desses vice-presidentes se torna presidente do banco. Portanto, é bastante democrática a gestão do banco. Nós temos três conselhos. O Conselho de Ministros, que seria o Conselho Superior, que tem os cinco países. Depois, o Conselho de Administração, cuja presidência será do Brasil inicialmente. E, depois, nós temos a diretoria do banco, que terá também cinco membros. O primeiro presidente será da Índia e o segundo presidente será do Brasil. Portanto, a estrutura de poder está muito bem definida, é democrática para esses cinco membros. Mesmo que, neste banco, nós tenhamos novos sócios e teremos, porque os países emergentes, os países em desenvolvimento, estão interessados em participar do banco, não por causa de poder, por causa de dinheiro, por causa de financiamento. Eles querem financiamento para investimento e para infraestrutura. Então, já há vários países que demonstraram interesse, eles poderão ingressar no banco, porém, os cinco membros fundadores terão sempre, no mínimo, 55% do capital. Portanto, manterão o controle do banco. Então, eu diria que o banco está bem desenhado. Por exemplo, 100 bilhões de dólares, como capital, é uma quantia muito elevada, não se esqueçam que os bancos, eles alavancam o capital, você sabe os níveis de alavancagem. O nível de Basileia é 11, portanto, você pode multiplicar por várias vezes esse capital, de modo que, se o capital é de 100 bilhões, você pode emprestar 500 bilhões, 600 bilhões, etc. Além disto, nós vamos abrigar fundos especiais, que não têm nada a ver com o capital do banco, mas serão gerenciados no âmbito do banco. Nós já vamos começar com um fundo especial voltado para financiar a elaboração de projetos, onde a China colocará o recurso maior. Nós todos vamos participar nesse fundo, ele não tem nada a ver com o capital do banco. Então, além do capital do banco, nós teremos atividades complementares que vão aumentar o raio de ação deste banco de desenvolvimento. Portanto, será um banco importante, certamente, que vai se somar aos bancos de desenvolvimento que já existem. Aliás, além do Banco Mundial, nós já temos a China possui, está criando um banco de infraestrutura, o Brasil tem o BNDES, que também é um banco que financia investimento, e teremos este banco aqui que vai, digamos, ajudar a argamassar essa ação conjunta dos cinco BRICS. Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo. Ministro, boa noite. Boa noite. A gente queria entender exatamente como é que vai funcionar, quais são as atribuições do presidente do banco, que vai ser da Índia, do Conselho de Diretores, do Conselho de Administração, como é que isso vai? E se foi o Brasil civil obrigado ou, na negociação, teve de abrir mão da presidência, porque a China insistia muito na sede em Xangai e a Índia se opôs à sede em Xangai, queria também ter a sede em Delhi. Como é que foi essa negociação? Veja, nós procuramos dar as atribuições de acordo com as aptidões, de acordo com, digamos, a situação econômica. Então, por exemplo, a sede ser em Xangai, nós sabemos que Xangai vai se tornar um grande centro financeiro. Então, você está perto do dinheiro, perto de uma potência, dentro de uma potência asiática. Mas nós vamos ter também os escritórios regionais. Vamos ter o escritório regional na África do Sul, porque, na verdade, os BRICS representam quatro continentes. A África, a América, a América, a Ásia e temos também um país europeu, que é a Rússia. Então, há vários países africanos que querem financiar investimentos e, portanto, faz todo sentido ter um escritório regional. Lá no Brasil, os países da América Latina querem também financiamento para investimento. E nós temos dificuldade em dar financiamento através do BNDES. O BNDES tem conseguido, mas é melhor ter um banco dos BRICS para fazermos isso. E nós, qual é a importância de cada esfera? O Conselho de Ministros é o conselho, digamos, político, não é o conselho em que vai supervisionar que as diretrizes que foram estabelecidas na criação do Banco de Desenvolvimento sejam cumpridas. Então, ele, digamos, está longe da operação, ele olha para a questão mais estratégica. O conselho de administração é como um conselho de administração de uma empresa ou de um banco privado. Ele também olha os planos de investimento, os planos de expansão, é ele que vai decidir se você vai ter novos membros, ele vai decidir sobre alavancagens, etc. Então, e finalmente nós temos a diretoria. A diretoria é a instância operacional do banco, como todo banco, tem uma instância operacional que vai implementar os empréstimos, vai analisar os projetos e assim por diante. Então, não tem nenhum mistério, é a estrutura tradicional de uma empresa, apenas tem uma instância a mais, que é o Conselho de Ministros, porque é o banco dos BRICS e tem uma instância política envolvida. Porém, a operação do banco será uma operação totalmente profissional, o julgamento dos projetos será um julgamento absolutamente profissional. Os países que vão se credenciar têm que reunir as condições que estão estabelecidas, têm que ser países sólidos, não têm dívidas ou não têm, digamos, inadimplência, etc., não é dentro de padrões. O banco vai também captar recursos, emitindo bônus, nós queremos ter um rating elevado no banco para poder fazer essas transações. Então, haverá empresas ou bancos que vão comprar bônus deste banco, porque serão atrativos, estarão lastreando investimentos rentáveis. Então, este é, digamos, a estrutura de funcionamento do banco. Ok. Astrid, na Deutsche Welle. Só uma pergunta, você já falou agora que o banco vai operar profissional. Eu queria saber se a taxa de juros e, em general, o acesso ao crédito, que isso foi um ponto muito forte, é mais fácil do que se o país vai no Banco Mundial. Isso é um ponto forte, os juros vão ser abaixo do nível do Banco Mundial e também não vai ter, por exemplo, um RIMA, um relatório sobre o meio ambiente, o impacto social. Como são os critérios para receber financiamento do novo banco? É muito cedo para falar em taxa de juros, ainda mais hoje não se fala em taxa de juros aqui no Brasil, está certo? Mas, então, não há uma discussão, serão taxas de juros razoáveis, serão taxas baseadas em dólar na moeda do banco e nós vamos fazer as exigências normais. Eu diria que, em relação ao Banco Mundial, nós também deveremos ter exigências ambientais e sociais, algumas exigências ambientais e sociais, não necessariamente igual ao Banco Mundial, mas tudo isso será construído agora, está certo? Então, agora nós temos já um estatuto, nós podemos começar a organizar o funcionamento do banco, é preciso que haja aprovação dos congressos. São os países que têm, na sua legislação, essa obrigação, o Brasil tem essa obrigação, então, antes de mais nada, agora temos que submeter ao Congresso Brasileiro para ter essa aprovação e, enquanto isso, o banco já pode começar a ser organizado. É muito cedo para falar em juros. São duas perguntas bem pontuais. A primeira é sobre esse sistema de peso e contrapeso que devem ter nessas três instituições, não, desculpa, os três conselhos, por assim dizer, porque a Índia vai ter a capacidade de indicar o primeiro presidente, mas, como o senhor disse, se o conselho de administração vai funcionar como qualquer outro de uma empresa, ele pode aprovar ou não. Embora isso seja uma discussão prévia, mas ele vai ter essa capacidade, eu queria saber se vai ser assim que vai funcionar. E a segunda questão é sobre a relação banco dos BRICS-BNDES. Quer dizer, no longo prazo, com o banco dos BRICS já funcionando, uma empresa brasileira de infraestrutura, uma construtora ou qualquer outra, ela vai poder bater na porta do banco dos BRICS, como ela faz hoje no BNDES, para pegar rigorosamente o mesmo dinheiro e fazer a mesma obra? Quer dizer, ele vai competir, entre aspas, com o BNDES e outros bancos privados para financiar a infraestrutura? É mais ou menos essa a ideia, no ponto do Brasil? Obrigado. Não creio que ele vá competir, porque hoje você tem uma escassez de financiamento. É porque os bancos que existem hoje não dão conta do financiamento do investimento. Mesmo no Brasil, nós começamos a fazer grandes projetos a partir das concessões. Cada um desses projetos significa bilhões de reais de financiamento e nós já sentimos uma certa dificuldade de viabilizá-los. Nós ainda nem implementamos todas as concessões que estão nesse primeiro programa de concessões. Logo mais terá outros programas de concessões e o recurso é insuficiente. O próprio BNDES não terá recurso. Os bancos privados também entrarão, mas eu acho que faltará recurso para mais investimentos. Mesmo porque o próprio Brasil, as empresas brasileiras têm uma atuação fora do Brasil também. Tem atuação na América Latina, fazem hidrelétricas, enfim, constroem estradas e tudo mais e precisam de financiamento. Então, terão a facilidade de obter financiamento nessa instituição. Então, tem para todos, está faltando, vai adicionar, não há, digamos, pode até haver uma concorrência saudável em termos de taxas de juros, por exemplo, que o tomador vai buscar uma taxa mais conveniente. Então, é bom para o tomador que haja isso. E, como eu disse, a competência é dos conselhos como é hoje no setor privado, com apenas um detalhe que nós temos um conselho de ministro que está acima, mas é mais para verificar a grande estratégia, se os objetivos de criação estão sendo cumpridos. Não vai se reunir com a mesma facilidade da diretoria ou do conselho de administração. A diretoria se reúne sempre, o conselho de administração, de vez em quando, não estabelecemos ainda a periodicidade, mas não será residente. A diretoria será residente em Xangai. O conselho de administração não será residente. Então, serão pessoas que virão, irão a Xangai para se reunir. Depois que tivermos também os escritórios regionais, também você pode fazer reuniões nos escritórios regionais. Mas é tudo muito semelhante a uma organização privada dessa natureza. Só temos tempo para mais duas perguntas. Pela ordem, está o Ray da Bloomberg e o Paulo da Wall Street. Boa noite, ministro. Boa noite. Sobre o banco, queria saber como o Brasil vai financiar a sua parte, se o Tesouro vai ter que emitir bônus para financiar e quando vai ser. E sobre o acordo de reservas, queria entender um pouco melhor como o Brasil se beneficia quando só pode retirar a mesma quantia que aporta àqueles 18 bilhões de dólares. O modelo para isso, a Iniciativa Chiang Mai, em 14 anos, nunca foi usado. Aliás, dois dos membros dessa iniciativa, durante a crise, foram para o Federal Reserve a pedir dinheiro e não ao Chiang Mai Initiative. Queria ver qual a sua visão disso. Bom, o acordo de reservas é também uma espécie de um seguro que você tem, um colchão de proteção adicional, além daquilo que nós já temos. Nós já temos, por exemplo, o fundo monetário. Nós somos sócios do fundo monetário e temos direito. Se bem que hoje nós somos credores e não devedores. Hoje nós colocamos dinheiro no fundo e não tiramos. Mas se precisássemos, poderíamos tirar dinheiro pela nossa cota que nós temos lá. Nesse fundo será a mesma coisa. Não é que você colocou 18 e só pode retirar 18. Você não coloca. É um fundo virtual. Você tem a obrigação de colocar 18 bilhões caso haja requerimento do recurso por parte dos países que estiverem momentaneamente em dificuldade. E aí você coloca. Caso contrário, se você estiver em dificuldade, você tira os 18. Então, você tem sim 18. Aliás, nós já temos um swap com a China de 30 bilhões de dólares, equivalente a 30 bilhões de dólares. Nós podemos sacar o equivalente a 30 bilhões de dólares em yuan e a China pode sacar em reais o equivalente a 30 bilhões de dólares. Significa que você tem também um cheque especial e, dessa maneira, você vai tendo uma retaguarda caso haja um problema cambial. E aí aqueles especuladores que olham os países mais fracos, que não têm retaguarda, vão fugir desses países que esses países têm bastante solidez para enfrentar algum problema cambial. Agora, já esqueci a primeira parte da sua pergunta. Sim, vai ser recurso... Bom, a integralização se dará da primeira cota de 10 bilhões de dólares em sete anos. Está certo? Então, serão cotas, começa com uma cota menor, depois elas vão crescendo. Então, serão recursos do Tesouro. Paulo, do Alstom, última pergunta. Ainda sobre o fundo de contingência, no fundo, a divisão da fatia de cada país não é tão equânime quanto no banco. Isso quer dizer que a China, que vai ter uma participação maior, ela vai ter o maior poder de decisão sobre como que os recursos do fundo são cedidos? Quando que o fundo vai estar pronto para ser utilizado já? E quais vão ser as contrapartidas? Por acaso, a China vai ter um poder maior de decisão na hora de definir as contrapartidas para quem tomou empréstimo? No caso, nós estamos falando do acordo com o contingente de reservas. Nesse caso, a participação é diferenciada. Porém, a decisão se dá, sim, para questões simples, se não me engano, é maioria simples, 51%. Para questões, para importâncias maiores, são dois terços e quatro dos cinco, dois terços é consenso. Então, sendo consenso, você não dá, mesmo que a China tenha mais, está certo? Todos nós, cada um de nós, tem o poder de veto, porque é consenso. Então, mesmo tendo quantias diferenciadas, o poder permanece equilibrado. Também tem que passar pelo Congresso, tem que ser aprovado pelo Congresso. Aí é mais fácil, você não precisa ter estrutura. Qual é a estrutura? Você tem uma secretaria, quem coordena o fundo é o país que coordena o BRIC. Então, se ele funcionasse hoje, nós seríamos os coordenadores desse fundo contingente de reserva. Contra-partidas. Contra-partidas? Não é contra-partidas, são exigências. Para que o país se habilite a obter o recurso desse fundo, ele precisa preencher um conjunto de condições, como, por exemplo, ele tem que estar em dia com os pagamentos, com outras instituições de crédito. Enfim, tem que ser um país sólido, não pode ser um país com problemas. Sendo que nós dispomos, podemos dispor até 30% do fundo sem nenhuma consulta ao fundo monetário. Mas, além disso, se for uma quantia maior, se um país, digamos, que tem 18 bilhões pedir 18 bilhões, nós podemos liberar até 30% sem consulta. E 70% nós vamos consultar o FMI para ele nos dizer se o país está em condições de receber o recurso. Portanto, é condição, há uma situação sólida, você exige condições de segurança, de solidez. Muito obrigado. Essa foi a entrevista coletiva concedida pelo ministro da Fazenda, Guido Mântega. Ele falou aos jornalistas no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, local onde é realizada a sexta reunião de cúpula do BRICS. O ministro Guido Mântega falou sobre os acordos assinados pelos cinco países que compõem o bloco, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. De acordo com o ministro, a criação do Banco de Desenvolvimento do BRICS e do arranjo de reservas consolida o bloco. O ministro destacou a participação acionária no Banco do BRICS como sendo o fator mais importante da criação do Instituto e não a presidência do banco. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto